Esse é o Lian pessoal, 14 anos aí, primeiro dia de treino aí também nas escolinhas Gerencite aqui em Pato Branco, jogou a primeira bocha ali Treinar todas as funções de priorizada, ponto, tiro e rafo, mata o ponto agora, quero ver Olha aí que é uma bonita largada, olha, larga certinho Bem jogadas, duas bochas a ponto, muito bem Lian Agora o Lian vai dar um tiro, olha ali, muito bem, pegou o tiro, atira o segundo hein, quero ver E o mais legal é a marca do tênis do Lian pessoal Vai atirar novamente ali Perfeito Lian Agora o Lian vai rafar, bocha e balinho Passou do ladinho Vai de novo Lian, concentra Olha a gorizada aí, 14 anos, Escolinhas, Gerencite aqui Em Pato Branco, perfeito, muito bem Lian